A gente vai voltar porque a gente tem que mostrar que você sai de uma crise investindo. Você sai de uma crise dando dinheiro na mão do povo mais pobre para ele poder produzir as coisas. Para ele poder fazer, para ele poder trabalhar e para ele poder gerar o seu próprio capital. Porque na hora que ele tem capital, ele sabe produzir riqueza. O povo mais bem sucedido do Brasil é o povo pobre, porque fez a riqueza que está na mão do povo rico. O povo mais mal sucedido do Brasil é o povo rico, que nunca gerou riqueza nenhuma e fez um país extremamente injusto. E aí a gente pegou e falou o seguinte, vamos fazer a operação. E aí fizemos uma operação, a operação liquidou anteontem. É com uma alegria enorme que eu tenho para falar para vocês que esse um milhão de reais já chegou na cooperativa, na conta da cooperativa. E mais do que um milhão de reais é o seguinte, está lançada a semente. O financiamento popular, a gente resolveu chamar isso de Finapoc. Um movimento, um movimento da gente se juntar para criar instrumentos de nós financiarmos o mundo que a gente acredita. E aí, quando a gente fizer isso, o mais bonito é o seguinte, a gente que investiu vai receber todo mês uma carta. E aí, quando a gente fizer isso, o mais bonito, 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 o mais bonito. Obrigado.